E aí galera, Guilherme, instrutor de auto-expressão, aqui ó, Ademir, paradigma coreógico do Clube de Medas, foi o professor Carlão, paradigma de C. Tremedeiro também, e ele já passou o passo a passo da cronografia pra vocês, o flash de modos de dia 21, às 4 da tarde, na esplanada, beleza? Vamos lá, etapa 1 aqui ó, braço na frente, vai fazer 1, 2, 3, rodou, vai, roda, 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 parou, passinho né? Segunda parte, vamos fazer 4 de novo ó, 1, 2, 3, em cima, em cima, embaixo, vai na frente, fechou, abriu, Agora vamos pro refrão, bate o pezinho, papo, mãozinha, cabeça, ó, mexe a cabecinha, e foi pro refrão, 1, 2, 3, 4, só isso galera, pra finalizar, a gente vai dar 3 passinhos e 1 grito, vai ó, 5, 6, 7, 8, anda, 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 rei, anda, 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 rei, anda, 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 rei, Finalzinho aqui ó, finalzinho, em cima, em baixo, em cima, em baixo, fechou, abriu, acabou a galera e sai, como se nada tivesse acontecido. Agora vamos lá pra praça com a galera toda, beleza? Oi! Gatinhas, burra! Careca pelado! Gatinhas, burra! Eu gosto da negra, 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 eu gosto da negra Mãezinha pro ar, balanço o peixe, pra lá e pra cá Mãezinha pro ar, balanço o peixe, pra lá e pra cá Caio 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 Caio